Enoque andou com Deus e Deus para se domou Também não quero andar com Deus, tal como Enoque andou Enoque andou com Deus e Deus para se domou Também não quero andar com Deus, tal como Enoque andou Vou devagarzinho pra todo mundo lembrar e depois a gente vai mais rápido, tá bom? Enoque andou com Deus e Deus para se domou Também não quero andar com Deus, tal como Enoque andou Enoque andou com Deus e Deus para se domou Também não quero andar com Deus, tal como Enoque andou Agora a gente vai bem mais forte e mais rápido, tá bom? Vamos lá? Enoque andou com Deus e Deus para se domou Também não quero andar com Deus, tal como Enoque andou Enoque andou com Deus e Deus para se domou Também não quero andar com Deus, tal como Enoque andou Enoque andou com Deus e Deus para se domou Também não quero andar com Deus, tal como Enoque andou Também não quero andar com Deus, tal como Enoque andou Bom, ainda falta força ainda, né? Vamos fazer a oração para nós começarmos? Irmão Felipe vai orar para nós Nós vamos ficar de olhos fechados Pai Celestial, agradecemos por mais esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado Abençoa estes professores, Senhor Agradeço a Deus, Senhor, por esse momento que estamos na casa do Senhor Abençoa estes professores que vão agora abrir seu conhecimento para todas essas crianças, Senhor Que podemos aprender mais e mais, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Amém, vamos dizer amém, bem forte Amém A gente, vamos dizer amém, bem forte Amém Amém Vamos cantar agora A porta é uma só, porém dois lados A Lembra da mãozinha da porta A porta é uma só, porém dois lados Dentro e fora Dentro e fora Você é onde está A porta é uma só, porém dois lados Eu respondo dentro Você é onde está A porta é uma só, porém dois lados Eu vou cantar mais forte, tá bom? A porta é uma só, porém dois lados Eu já estou dentro Você é onde está Mais rápido A porta é uma só, porém dois lados Dentro e fora Você é onde está A porta é uma só, porém dois lados Eu já estou dentro Você é onde está Eu já estou dentro Você é onde está Mais rápido Vamos A porta é uma só, porém dois lados Eu já estou dentro Você é onde está A porta é uma só, porém dois lados A porta é uma só, porém dois lados Eu já estou dentro Você é onde está A porta é uma só, porém dois lados Eu já estou dentro Você é onde está Muito bom, muito bom Obrigada, pode sentar Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas E a irmã Sofia vai cantar pra nós Só uma florzinha Sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Fecho os olhinhos para orar Abro a boquinha para cantar Sou uma florzinha de Jesus Sim, de Jesus Pão, pão Amém! Vamos ver Deus, abençoe a nossa irmã Sofia Deus, abençoe! Deus, abençoe! Vamos ficar de pé pra gente cantar sete mergulhos no jornal? Sete mergulhos no jardão Sete mergulhos no jardão Para curar o talé Para curar o talé Para ele ficar de novo No começo Ele está com a morte forte, hein? De novo Sete mergulhos no jardão Na mão, ele quer dar sete mergulhos no jardão? Para curar o talé Ele ficar de novo Ele ficar na mão Ele se deu e ordenou Ele então obedeceu No jardão mergulhou E o milagre aconteceu Ele se deu e ordenou Ele então obedeceu No jardão mergulhou E o milagre aconteceu E o cantado é sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete mergulhos no jardão Na mão, ele quer dar Sete mergulhos no jardão Para curar o talé Ele ficar de novo Ele se deu e ordenou Ele então obedeceu No jardão mergulhou E o milagre aconteceu Ele se deu e ordenou Ele então obedeceu No jardão mergulhou E o milagre aconteceu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete mergulhos no jardão Na mão, ele quer dar sete mergulhos no jardão Para curar o talé Para curar o talé Ele ficar Para curar o talé Ele ficar Muito bom, muito bom Parece que nós aprendemos mesmo, né? Esse hino Pode sentar E agora nós vamos começar a segunda parte da nossa escolinha O irmão Henrique Bom dia com Jesus, amém? Amém! Graças a Deus Por estarmos aqui mais esta manhã, não é mesmo? Muito bom Quem trouxe a sua Bíblia Nós vamos ler nossas Bíblias então Começarmos lendo nossas Bíblias Em Amós capítulo 3 Versículo 1, 2 e 3 Vamos ficar de pé para ler nossas Bíblias Amós capítulo 3 Versículo 1, 2 e 3 Livro de Amós, né? Próximo ali a Próximo ao Bíblias Próximo ao Bíblias De Jonas Miqueias Capítulo 3 Pouquinho antes do Novo Testamento, né? Amós capítulo 3 Vamos ler o 1, 2 e o 3 juntos Bem forte É um livro bem difícil, né? De achar, né? Tem que ir Ele está aqui mais ou menos Um pouquinho antes de São Mateus, né? Antes de São Mateus Antes de Ageu Achou? 3, capítulo 3 3 Deixa eu ver se eu acho Isso ajuda vocês É um pouquinho antes aqui, ó Volta aqui, ó Antes do Novo Testamento Isso Quem achou diz amém Amém Alguns acharam, né? Mas quem não achou Acho que vai passar ali na tela Pode acompanhar também Tá bom? Vamos ler juntos E bem forte Esses três versículos Muito bem Vamos lá então Amós capítulo 3 Versículo 1, 2 e o 3 Tá bom? Vamos lá então Ouve esta palavra Ouve esta palavra Que o Senhor fala contra vós Filhos de Israel Contra toda geração Que fiz subir da terra do Egito Dizendo De todas as famílias da terra A vós somente conheci Portanto Todas as vossas injustiças Visitarei sobre vós Andarão dois juntos Se não estiverem de acordo Vamos de novo esse último Andarão dois juntos Se não estiverem de acordo Muito bem Podem se assentar então Nós vamos falar aqui algumas coisas, né? Vamos mostrar algumas coisas pra vocês Então Isso é uma pergunta, né? Nós vimos aqui na Bíblia Então É uma pergunta, né? Andarão dois juntos Se não estiverem de acordo, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso Vocês aqui devem conhecer alguns animais, né? Que andam Que voam em bando Que vivem juntos Quem aqui conhece um animal que vive junto com o outro? Que anda em bando Leão Leão anda junto, né? Tem os outros leões que ajudam eles a caçarem, né? As ovelhas As ovelhas também, né? Andam em rebanho, né? Várias ovelhas juntas, né? E elas Sempre estão ali umas dispostas a ajudar as outras, né? As águias As águias As águias As águias não, né? As águias são os animais bem solitários, né? Vivem só ele, o macho e a fêmea, né? Filhote ali no máximo, né? Mas tem muitos pássaros, né, Sofia? Que vivem juntos, né? As andorinhas, por exemplo, né? Lobos Lobos também, né? Às vezes andam juntos pra ajudar na caçada, né? Os cães Sabe aqueles cães da selva? Como é que é o nome? Cães selvagens? Você fala? Tem um nome nesses bichos aí, né? Sim Eles vivem ali juntos, né? Qual outro animal que vive junto com outros? Hipopótamos Hipopótamos? Hum, uma manada de hipopótamos perigosa, hein, irmão Lucas? Elefantes 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 também, né? Então nós vimos que existem vários animais que vivem uns juntos com os outros, né? Eles andam em bando, né? Ah, mano, tem um animal aí também que você conhece? Cabra Cabra Ah, cabra também, é um rebanho, né? De cabra, vacas, né? Então existem vários animais que vivem juntos uns com os outros E vocês conhecem os sons desses animais? Quem conhece os sons dos animais aqui? Quem conhece todos os sons dos animais? Todos? Mão Miguel? Mãe Joana, mais ou menos? Vamos ver então se vocês conseguem descobrir qual o som deste primeiro animal aqui Ele é um animal que vive em bando, hein? Vamos pensar nisso Será que os animais... Fica pensando nisso, tá bom? Vamos ver só o som, só irmão, do primeiro vídeo Será que... Quem sabe qual é esse animal aí? Tem uma ideia? Pássaro Um pássaro? É um pássaro Um grande pássaro, na verdade, né? Icapau Icapau Não Máguia Máguia? Também não Meus meninos, quem tem um bom chute aí, Maluca Você que levantou as mãos já De prontidão, ele deve saber, né? Passarinho Passarinho? É um grande pássaro, Maluca Você conhece um grande pássaro? Qual que é o maior pássaro? Olha que dica boa, hein? Qual o maior pássaro que existe? Quem sabe? Gavião Ah, tem pássaro maior que gavião, hein? Que dá um ovão gigante, hein? Quem sabe? Avestruz Vamos ver, então, se é o avestruz Tem aí o bicho aí, irmão? Agora pode pôr o vídeo dele, né? Com a imagem deles Vamos ver se é um avestruz, né? Um grande avestruz Muito bem Então, esses bichos aí, esses animais, esses avestruzes, eles vivem em bando, né? São vários avestruzes que vivem juntos, né? E por que será que eles vivem em bando? Qual que é o lado bom de viver em bando, né? Fica sempre os avestruzes, né? Fica sempre os avestruzes, né? Observando, né? Então, ficam alguns avestruzes observando ali de sentinela, olhando Enquanto isso, os outros podem comer tranquilos Eles ficam observando pra ver se não tem nenhum leão, se não tem nenhum lobo, né? Que tá vindo aí pra comer eles, né? Então, alguns avestruzes ficam ali observando, tomando conta São os vigias E os outros ficam comendo, comendo Daqui a pouco, quando eles enchem a barriga, eles viram vigias e os outros vão e comem, entendeu? Se eles vivessem sozinhos, será que eles davam conta de tomar conta De ver se não tava vindo nenhum leão, nenhum lobo E ainda comer e tomar água e cuidar dos filhotes, sim ou não? Muito difícil, né? Prevavelmente eles seriam capturados por algum lobo ou algum leão, né? Então, eles morreriam Então, olha o lado bom deles viverem juntos Eles estão na mesma ideia, né? Mesmo não fazendo as mesmas coisas, mas eles estão com a mesma ideia, né? Um olha, observa, protege e o outro come, né? Então, assim vivem os nossos queridos avestruzes, né? Então, eles vivem em bando e eles vivem em acordo uns com os outros, né? Muito bem Agora tem um outro animalzinho aí, vamos ver se vocês conseguem descobrir qual que é esse O outro animalzinho Só o som só, tá, irmão? Quem acha? Quem sabe qual que é? Galinha? Uma galinha? Não, é uma galinha Um galo? Um galo também não Macaco? Parece macaco, né? Também achei que era um macaco, mas não é um macaco, né? Pássaro? Não é pássaro, ele vive no chão Vive no chão e vive com vários outros animais também E ele... Vou dar uma dica, hein? Gorila? Também não Ele é um marsupial, hein? Vai lá Quem sabe o que é um marsupial? Sabe, irmão Lucas? Pavão? Pavão Pavão? Não, irmão Pavão é uma grande ave, não é mesmo? Quem sabe, irmão? Não Parece um peru Parece peru mesmo, né? Mas não é um peru, não Quem sabe? Você sabe o que é um marsupial? É um bicho que carrega o filhote na bolsa, né? Ele sai da barriga e termina de crescer dentro de uma bolsa na barriga Lembra, irmã Lídia? É um canguru Canguru é um marsupial, mas será que é um canguru? Não é, hein? Falta só... Eu só conheço dois marsupiais, hein? Qual que é o outro marsupial que vocês conhecem? Começa com S S? Su? Suri? Não, não lembram? Sabe, irmão Xalão? Qual que é esse animalzinho aí que faz esse barulho terrível? Suricato? É, muito bem, irmão Xalão Pode pôr então a imagem dele, né? Se vocês não conhecem o suricate, agora vocês conhecem, né? Olha ele lá, ó O que ele tá fazendo? Carvando um belo buraco pra ele se esconder, né? Quem já viu esse bichinho aí? Todo mundo já viu, né? No zoológico tem deles, né? Vou falar um pouco sobre eles Olha lá que bicho maravilhoso, né? Esses animaizinhos, eles vivem em grupos De até 40 animaizinhos, hein? E eles são muito inteligentes Olha só por quê Ficam alguns ali protegendo também Igual o avestruz Ficam olhando Ver se não tá vindo nenhuma cobra Ver se não tá vindo nenhum escorpião Eles ficam vendo se não tá vindo nenhum lobo Uma raposa grande pra pegar eles, né? Enquanto isso, os outros Tem um outro grupinho que fica cuidando dos filhotes, né? Então fica ali protegendo eles, né? Levando os filhotes pra cá Leva pra ali Protege, limpa, né? Dá um jeito ali pra dar comida pra eles e tudo mais E os outros ficam ali caçando, né? Enquanto isso, alguns outros vão caçando E tem até uns professorzinhos que fica ensinando os mais jovens A caçar de acordo com o animal que vem, né? Por exemplo, se vier uma cobra Protegendo, né? Caçar não Eles protegem Por exemplo, vai vir uma cobra Aí o que o arsupial fala Olha, essa cobra Cuidado, hein? Mas dá pra gente comer ela Vamos caçar ela também Vamos proteger todo mundo aqui Mas vamos caçar ela, né? E aí eles ficam ali Fazem um círculo em volta dela E um dá uma mordida A cobra vai lá O outro morde o rabo dela E aí vai, entendeu? E aí se vier um escorpião Ah, já é outra estratégia, né? Nós vamos matar ele assim E se vier uma águia? Ah, não, se vier uma águia Todo mundo pra dentro da toca Não vamos querer pegar a águia, não Vocês entenderam? Então, eles são muito espertos, né? Dependendo do tipo de predador que vier Eles já tomam as ações diferentes, entendeu? Então, esses aí São animais que vivem juntos E se protegem, né? E eles vivem sempre em grupos também Porque já pensou se um marsupial tivesse que caçar Cuidar do filhote, beber água E tomar cuidado das cobras que estão vindo Ele quase não ia morrer, né? Ele não ia conseguir fazer nada direito, né? Então, eles vivem em grupos Vamos ao último, então? Esse daí é fácil, hein? Só o som deles Vamos ver Qual que é esse bicho Esse não tá assim, hein? Tá pra todo mundo falar É esse, né? Vamos falar juntos? Que é esse, então? Ah, as abelhas, não é mesmo? Tem a imagem delas aí, irmão? Vamos ver se é as abelhas mesmo, né? Tem barulho de mosca também Parece com mosca, né? Vamos ver se é moscas ou abelhas Ah, são grandes abelhas, né? E quem sabe o que tem dentro de um abelheiro? Uma colmeia, né? Uma colmeia, né? Quem sabe o que tem lá dentro? Mel Tem mel O que mais tem dentro da colmeia? Abelha Abelhas Que tipo de abelhas tem lá dentro? Quem sabe os três tipos de abelhas que existem lá dentro? A rainha O rei Rainha Não tem rei, não É outro nome, né? Ah, os meninos Vamos ver Ah, já falou uma Falou um, né? Qual é o outro Outro tipo de abelha que existe lá dentro? As abelhas normais Elas são as normais, né? Isso Essa aqui não tem esse ferrão Qual que é o nome dela? Hã? Tem abelha rainha Abelha soldado e As operárias, né? São as operárias A rainha E qual que é a outra, então? Que só faz cera e voa Hã? É o zangão, né? Zangão, Mão Lucas Zangão Muito bem Então nós temos a grande abelha rainha Que é responsável por cuidar dos filhotes Botar os ovos E fazer os filhotes crescerem na colmeia As operárias, então Que elas pegam mel Vão lá na folha, né? Na flor Pegam o pólen O néctar, né? E elas trabalham ali dentro Leva os bichinhos pra lá e pra cá, né? Os ovinhos E tem o zangão, né? Que ele faz Reproduz, né? A colmeia junto com a abelha, né? E depois ele morre Coitado do zangão, né? Ele não serve pra muita coisa, né? Mas ele reproduz E ali a colmeia E depois ele morre Depois que reproduz, né? Muito bem Então nós temos essas três funções Agora vamos pensar um pouco aqui Será que Elas vivem juntas As abelhas? Sim ou não? Vivem juntas também, né? Muito bem Então elas sempre estão em comum acordo, né? Agora vamos pensar Será que o aviso do suricate Será que serve pra avisar Que tá vindo um leão pro avestruz? O que vocês acham? Vocês acham que sim? Vou fazer a melhor pergunta Acho que eu não fiz direito, né? Será que o aviso do suricate Falando assim, ó Pim, 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 pim Falando lá pros suricates Será que o avestruz entende Aquele sinal que o suricate tá dando? Que está vindo um leão? Sim ou não? Sim Sim? Não Não, 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 não Porque o avestruz não entende a linguagem, né? Do suricate, né? Então eles não estão no mesmo Na mesma linguagem, né? No mesmo acordo, né? Apesar de ser um animal também Que pode comer o suricate Mas cada um deles tem uma forma De eles se comunicarem, né? Então o suricate dá um grito Dizendo que tá vindo uma cobra Aí os outros animais Provavelmente não vão saber, né? Porque eles não estão ligados, né? Eles não têm a mesma inteligência A mesma conversa, né? A mesma linguagem, né? E será que se o suricate Vê um gavião chegando E deram o alerta Será que o avestruz vai ficar desesperado E se esconder Colocar a cabeça debaixo da terra? Sim ou não? Vocês acham? Sim ou não? Não, né? Porque o avestruz é um bicho grande Será que ele precisa ter medo do gavião Que tá vindo lá de cima? Não, né? Mas o suricate precisa, né? Ele precisa tomar cuidado Porque ele pode ser comido pelo gavião, né? Então eles não estão em comum acordo, né? O suricate, mesmo tendo a mesma função De querer viver, né? Sobreviver na selva ali Eles não estão no mesmo acordo, né? São animais diferentes E possuem ideias diferentes, né? Os predadores são diferentes também, né? Então, desta mesma forma Como acontece com os animais Acontece com os seres humanos também, né? Vamos pensar um pouco nisso Uma criança que possui o Espírito de Deus O que vocês acham? Uma criança que possui o Espírito de Deus Consegue Tem comunhão com Deus Tem o seu coração de acordo com as coisas de Deus Mas uma Será que ela consegue conviver com uma pessoa Uma criança que fala palavrões Uma criança má Que não respeita os professores Professores O que vocês acham? Sim ou não? Não, né? A criança que tem o Espírito de Deus Ela deve procurar uma criança Que tem o Espírito de Deus também, né? Então, portanto, não devemos ter comunhão, né? Com pessoas que não amam esta Bíblia, né? Que não amam esta mensagem Que não respeitam, né? A fé, a nossa fé, né? Nós devemos respeitar elas Nós devemos estudar junto com elas Quem é que tem um coleguinha na escola? Que brinca ali na hora do intervalo, né? Na hora do recreio, né? Todos nós temos, né? Então, você tem ali seu coleguinha Que você brinca Você faz a lição com ele Você faz o trabalho da escola com ele Mas quando acaba a aula, né? Você vai para a sua casa Ele vai para a casa dele, né? Talvez se ele for lá na sua casa Você deve levar pessoas que tem um respeito, né? Que amam esta Bíblia Que amam esta mensagem, né? Provavelmente a sua mãe conhece ele, né? Então, vocês Nós devemos ter este tipo de amizade Amizade com pessoas que são boas também, né? Que respeitam esta mensagem E esta Bíblia, né? Por que que nós temos amizade aqui? Quem aqui tem um bom amigo na escolinha? Todos nós, né? Sempre temos um amigo, né? Irmã Sofia Temos uma criança que nós brincamos Vocês correm por aqui, né? Brinca de pega-pega Esconde-esconde Por que? Vocês sempre estão em um comum acordo, né? Vocês respeitam Está todo mundo em silêncio, né? Todo mundo em silêncio Prestando atenção Canta na hora de cantar Ouve a palavra na hora de ouvir, né? Por que? Porque nós estamos em comum acordo Certo? Quem aqui lembra uma passagem na Bíblia? Não sei se vocês vão lembrar, né? Que estavam dois indo no caminho de Emmaus E chegou uma outra pessoa Quem lembra dessa passagem? Dos dois discípulos no caminho de Emmaus Todo mundo lembra? Quem foi que chegou ali junto deles? Quem? Quem foi? Jesus Jesus, né? E quando Jesus chegou ali no meio deles Será que eles estranharam as conversas deles? Jesus estranhou a conversa dos discípulos? O que vocês acham? Sim ou não? Não, né? Jesus chegou ali no meio daqueles dois discípulos No caminho de Emmaus E eles estavam tão familiarizados, né? Tão de acordo uns com os outros Que eles começaram a conversar Parece que já se conheciam há muito tempo, né? Mas eles não reconheceram que era Jesus E então Eles gostaram tanto, tanto, tanto Dessa amizade que eles fizeram ali Das conversas que eles tiveram Que na hora que Jesus foi Foi andando assim Como se estivesse indo embora O que os discípulos falaram pra ele? Fica 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 pois já é tarde Fica conosco porque já é tarde, né? De tanto que os discípulos estavam ali familiarizados Eles estavam tanto de incomum acordo uns com os outros Que eles convidaram Jesus Fica conosco, não vai embora não Tá tão boa a nossa conversa Dorme aqui conosco Começa e segue, né? Então Eles estavam em comum acordo, né? Estavam juntos uns com os outros, né? Estavam alinhados com a mesma Com os mesmos ensinamentos Com as mesmas palavras, né? E assim devemos ser nós também, né? Nós somos cristãos Devemos buscar as boas amizades Buscar boas companhias De pessoas que estão da igreja Que creem nesta mensagem Que creem nesta bíblia, né? E se formos ter amizades fora da igreja Devemos sempre perguntar para a mamãe, né? Mamãe, essa criança é uma criança boa para eu ter amizade, né? É uma criança que respeita aqui Se eu for chamar ela em casa Ela vai respeitar a oração na hora do almoço Ela vai respeitar a nossa fé, né? Então devemos sempre buscar pessoas Que creem da mesma forma que nós, né? Que temos os mesmos objetivos que nós Tá bom? Muito bem Então hoje essa foi a nossa escolinha Andarão dois juntos então Estão em comum acordo Se não estiverem em acordo, né? Será que andarão duas pessoas que não estão em comum acordo? Com certeza não, né? Então nós temos que buscar sempre pessoas da mesma Dizem que pássaros da mesma plumagem não andam juntos, né? Pássaros da mesma plumagem voam juntos, aliás, né? Então nós fomos assim, né? Devemos sempre buscar esse tipo de amizades Vamos ficar em pé então? Vamos encerrar nossa escolinha Vamos inclinar nossas cabeças Vamos fechar nossos olhos Todos fechados os olhos Vamos orar com a nossa irmã Raquel Senhor, obrigada por mais essa escolinha Abençoe o culto que vai ter agora E abençoe o pastor Que esse culto seja muito bom E abençoe todas as crianças que estão pela internet Em nome de Jesus Cristo, amém Amém, irmã Raquel Deus te abençoe Deus abençoe cada um de vocês Quem não tomou seu café Pode ali atrás ainda tomar, tá bom? Deus abençoe